E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera E dessa vez estamos jogando corrida online com alguns inscritos, alguns inscritos, alguns gringos, of course Vamos só dar uma passada aqui pelo pessoal que tá jogando, MRTM, Zephyrus e acabou Eu não devia ter dado pronto né pessoal Bom, galera, corrida aprovada pela Rockstar, esqueci o nome, mas só tem duas que são apenas pra motos E o que eu achei mais legal isso aqui é que são apenas motos Sanches Então oficialmente vai depender da habilidade e nada mais Lembrando pessoal que se vocês gostarem de me ver jogando GTA Online com a galera, assim, fazendo essa zoeira É muito importante que vocês avaliem esse vídeo que eu continuo A série teve um break porque teve uma queda de interesse E aí eu coloquei a série de Tannin junto e tal, né, a série de Tannin bombou Então, pra vocês que gostam de ver o GTA Online, que me pedem no Twitter, que me pedem na descrição dos vídeos, etc É importante que vocês avaliem o vídeo, tá, deixando joinha e paz, né Eu tô jogando com uma moto rosa, hum, Lens o Gaga Mas é porque ela chama mais atenção, aí fica legal, velho Apesar que tem um cara ali só de bermuda com a moto Não, não, restaura filho, restaura Isso, garoto, já comecei me ferrando Mas será que eu fui o único? Tem que tomar cuidado, galera, errou uma curva aqui Ih, olha o outro ali Ai, 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 ai Ai, ai, não, não cai, não cai, não cai Vai, vai, motinha, vai, motinha, vai, motinha Vai, boa, garota Caraca, velho, que pista muito louca essa aqui Essa aqui é legal, né, uma pista meio motão cross Assim, motão bike Sai, filho, sai daqui da cola, rapaz Pessoal, lembrando que se vocês quiserem dar umas risadas Aí na descrição tem o link do blog Patifaria, www.patifaria.com.br É um blog muito legal, jovens Muito legal, recomendo Se vocês quiserem dar uma risada Ele tá bem leve, eu tô fazendo postagens Mano, é bem mais do que diárias, né Porque eu posto mais do que uma coisa por dia O blog ainda tá em desenvolvimento, tá, pessoal Mas já tem muita gente apoiando Todas as postagens tem pelo menos 40 likes Mano, 10 comentários O blog tá louco demais, velho Pra quem acabou de começar, tá muito bom E eu fico muito feliz e eu tô realmente muito feliz Com esse projeto pessoal novo aí Que é o blog de humor e tal Então vocês podem ver que todo vídeo eu falo É porque eu realmente gostei bastante do trabalho que eu fiz lá Então, o que eu fiz não, né Na verdade, o que o Tales fez Eu até falei dele em outro vídeo Mas, enfim, eu gostei muito do projeto num geral Tô muito feliz com o que foi o resultado daquilo, né, pessoal Caraca, tá difícil, né A pista tá difícil demais Mas beleza, tá virando, tá vingando Opa Caraca, velho, é legal essa pista, né Eu gosto dessas pistas desenvolvidas pelos jogadores Velho, a Rockstar, é sério Ela tá investindo direitinho nesse negócio Pro pessoal criar pista Porque tem uma galera que é muito criativa, mano Eu vou chegar em segunda, é uma pena Mas foi muito da hora Muito da hora, jovens Cadê? Deixa eu ver Vamos ver pelo menos se tá pagando bem, né Eu fiquei em segundo lugar O meu tempo foi 2 minutos e 17 Joguei 12 drop points E... Boa, galera 3 mil e nada E aí eu subi de nível Então pelo menos uma coisa boa, pessoal Então lembrando Se vocês gostaram Não esqueçam É, pelo menos foi uma gostosa Tudo bem que é um homem, né, jogando Mas o personagem dele É uma gostosa, pessoal Então Se vocês gostaram Aí pela gostosa Façam que nem eu Vou fazer ali, ó Joinha Não esqueçam De avaliar o conteúdo Aí tá o pessoal que jogou comigo Da Patifaria O MRTM 2012 E o RC Herdinho Ou seria, acho que, Ricardinho, né Olha, eu sou muito inteligente Eu li o negócio, jovens Pessoal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Mais esse vídeo, né E muito obrigado por avaliarem E pelo apoio de sempre Eu espero vocês na próxima Um abraço do Patife E valeu E valeu